Ah, tem alguém esticando pra lá também. Vamos pra esse campo aqui do campo. O máximo não foi. Vamos ver se não vou chegar. Lascou, os caras esticou pra lá. Mas acho que os caras não chegam. Se os caras pegar a arma e me atirar lá de baixo, fodeu. Tem uma dupla esticando, vou tentar cair no navio. O que é que o cara vai conseguir chegar no que é? Abriu muito antes, mano. Fudeu, medrinho. Ele tá no lugar do povo. Aborta. E aí, o outro amigo dele tá aqui. O que é? Quase, peguei o amigo dele na da manhã. Quase. O amigo dele. O que é? O que é? O que é? É um campo ali que fica que não é morrida da cabeça. Ele não acha nada nessas cadinhas aqui que já é. A doze aqui O cara te vindo chegando na vila, né? Não sei, mas até agora Quando eu enxergar eles aqui, eu tenho que te dar um suporte, mas... Tô full 2 Eu vou tentar dar toda a volta aqui Eu não sei onde que eles estão mais Achei uma capa aqui, uma Vector Agora eu vou entrar Eu não sei onde é esses caras, mano Tô indo Vai entrar por esse galpão aí? Tô lá no fundo do navio, sim Eu tô voltando pra aquele galpão onde o cara entrou, tá ligado? Tão no outro navio? Tem, tô naquele lado, não sei se é no navio Ou eles estão nos containers Tô puxando aqui pro lado, nesse lado de cá Vou tentar encostar aí contigo Tá Deve estar por esse lado aí onde tu tá agora Passaram aqui Passaram aqui Tão aqui na frente escutando container Eu vou entrar nesse galpão aqui então Não, tô no galpão do lado meu aqui Tá No... Tá Antes do nosso A gente vem Andando no shill Ah, é tudo que tá no shill né? Eu tô Eles saíram por causa do gás Correndo pelo sentido desse galpão aqui Tem nenhuma porta aberta Tem nenhuma porta aberta Tá de capa 2, pt2, essas coisas tudo Colete mesmo Olha aqui Acho que esse cara correu mesmo? Tá, quase certo Tá de sks A gente estava vendo da face Questão de SKS mano Aqui olha, colete 2 Vamos lá de novo com a mira da EX Que dano, vão baixo Que cara vai afetar? Tem um gripe aqui Cadê? Ficou na 1 por lá Agora já foi Não, não, não deu pra ir Eles estão aí pela frente mano Pela frente Tem kit, tem coisa, negócio? Tem nada, nada, nada Pega um kit Entra lá porque senão vai dar pra cá Deve estar nessas casas aí A porta está aberta lá Eles compram, eles passaram E a próxima eles estão falando pra caralho também Só vamos, só vamos, nem esquerda Tem mais a esquerda aí, vamos lá Tem um kit lá em cima Vai no Zig Zag Porque se tiver o cara da SKS Deus que me perdoe SKS não me mata nem a pau Só se o cara... Aquele programinha que acerta no coco SKS, Deus que livre A parte é maior ainda É, quase 2 Moto? Deixa que eu vi moto Só avião longe Só avião longe Tem mais um Tem mais um Tem mais um Estão entrando, velho É... É F pra entrar É... 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 Caralho, mano! Se não passasse, ele ia... Olha aqui as caixas Estão nas caixas Tentei ir para trás das árvores aqui Vamos mexendo, vamos mexendo, vamos mexendo Eita caralho Eita caralho Eita caralho Se quiser trocar comigo, eu troco Não, não, eu tenho... Eu tenho o seu efeito também Cura 7 kit aqui Também Olha a linda que está essa face Olha, está de longe Não sei de onde Estava de em pé Estava agachadinho, eu acho que foi da esquerda Da minha esquerda Fica bem atrás de uma parte maior Aí Cura Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai dar as costas agora Dentro de 20 Será? Dentro de 20, dentro de 15 Vamos lá, vamos lá, só vai correndo Já vai no Zig Zag Vamos lá Vai ver Veio um Dentro de 65 Dentro de 65 Tras da árvore Uma outra Quer deixar eles ou quer ir embora? Vou tentar lavar Vai ter que salvar o amigo dele lá Vamos lá Vai Rapaz que ela não vai salvar o amigo dele, sério? Cala aí então Aí, caiu, o amigo dele caiu Ah, o amigo dele caiu Vamos lá Vamos lá Kit nós temos para chegar lá Kit nós temos para chegar lá Kit eu também tenho Eita porra Está meio longe Está meio longe mas dá para chegar eu acho Ah, pode ter essa Como é que você fechou depois? Fechou pertinho mesmo Vou dar mais um Kit aqui só para... Se fechar perto, beleza, se não, fodeu Uma bericula, top de bericula aí Eu gosto Não, fechou perto a segunda já eu acho Ah não, é que está indo né Não, não sei Está fechando ainda Ah, agora fechou perto Está bem para nós Vamos chegar na treta Eita caciu Aqui na frente nessa pedra eu vou rodar um Kit Não, vou esperar um pouco Tem o cara atrás de nós né Se o cara viu que nós deixamos a moto lá Ele pode tentar pegar a moto, entendeu? Nessa pedra aqui eu vou rodar o Kit De novo aí, aí eu vou ficar porro Não, meu tiro que eu dei no cara O cara caiu Está doendo esse gato também Vamos pegar a próxima já? Ah, já vai direto Oito segundos para... Para fechar, né? Vai pegar o pé da montanha Essa é a montanha Essa é a montanha Eu vou rodar um gás aqui dentro Um gás Um gás aqui dentro Em cima de mim, na montanha Ah, teve horrível a movimentação Acho que não Deitei, tomando um Kit Um rodando um Kit Parecia que ele estava correndo para a frente Aqui na frente, não tem o N aí Não tem o N, não tem o N Viu? É em você? Sim, sim Caiu? Nego dele ia ser ele aí Ah, não caiu Ah, não caiu É, meio dele fez granada Tem muito tiro, está miado Matei Matou os dois? Sim Eu nem vou lutar, velho Ah, dá tempo de pegar ali se quiser Tem uns kits pelo menos Tem algum silenciador de cara, alguma coisa Tem SLR, eu vou pegar, velho Pega, pega, tá ouvindo Muita tentação Silenciador, tem algum? Não, né? A direita aqui tinha alguém Smoke lá no 40 Então lá também deve ter gente Dá mais uma olhadinha aqui em cima, mano Isso aqui está muito campo aberto Fechou relativamente perto Tô com a gente aqui por cima Tomei totalmente daqui da esquerda Tô indo pro negativo aqui Ele não me pega Tem algum lugar Não, é lá em 285 Na parte que não fechou ainda Vamos tentar se posicionar já Tô indo contigo Tô indo contigo Tô indo contigo Opa Na casa Os caras podem estar ligando as nossas costas, tá? Cuidado Aí eu acho que eu tô com medo Eu inverti a pedra As costas saírem pra lá Eles vão ter que sair do gás É, eu tô na pedra Mas eu tô mirado pra lá Pode ser que eu possa tomar da minha direita Fica esperto que lá no teu NE Tinha gente, tá? Vejo um paradinho no 305 numa pedra Vejo um paradinho no 305 numa pedra Olha lá 305? É, entre as árvores lá numa pedra Longe e perto Mais ou menos Ó, eu vejo ele Tá lá paradão Só vejo a pedra de baixo Tomou uma na cara Tomou uma na cara também Dá pra ter dado duas Plá plá É, mas ele tava mirado em mim Vamos ter que pegar a safe E os caras tão aqui na direita Não só girar não, só girar Se Deus quiser Deram um smoke Cuidado É por aqui Na frente tem um Deixa eu ver Ó o gato Ai, tá deitado lá na árvore Lá no gás Tá morto já Caraca Tá da árvore morto lá Não, não tá morto nada Ele, ele, ele Volta, volta, volta Volta, volta Vai curar igual Sim Vou chamar a atenção dele Pra ele me finalizar É o amigo daquele lá Parece que ele tá sozinho É, o amigo daquele que morreu Eu te falei que tá atrás da árvore O amigo dele Hum, tem alguém aqui Hum, tem alguém aqui Tem um Zecazinha Tem um Zecazinha Por aqui Tem um Zecazinha Deve ser lá na outra casa Lá vai sair Tem um Zecazinha É, tem um Zecazinha Tem aqui Tem um Zecazinha Errou 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 de novo Ah, até tudo At Rob Um Um Ok, bola O que? Coucou É o do baixo eu acho não tá não, é o aqui de cima tá aqui ó